Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon para você. E vamos continuar aqui a nossa incursão meus amigos, vamos continuar. Tem uns dias que eu não jogo esse jogo, tem uns três dias mais ou menos, né? Eu não jogo esse game, tá? Tô na câmera 3, ok. Ui, caralho, não vi o tiro dele, o que é isso? O que que deu em mim? A porta é muito chato. Caralho, o que que é? Ah, o fogo. Opa, volta aqui. Meu Deus, o que foi isso? Mano, ninguém merece. Ah, Landro? Ah, eu tô com seis chaves. Que que é isso? Pô, seria um ótimo momento pra aparecer... Eita. Um ótimo momento pra aparecer aquele amigo lá da... Da... Que compra... Que vende coisa por chave, né? Tá vendo chave também. Caralho, ele tá com seis chaves? Que que é isso, jogo? Peguei. Ah, você, cara. Pô, você é o pau da lomba. Eu não tô afim de fazer teu negócio, não. Isso é mó difícil. Merda. Porra, tá de sacanagem. Ui, quase que eu dou esse mole. É, pra aparecer o baú, vou abrir. Tá esconder, não. Comigo aqui, não. Pega, já que essa arma gasta pra caralho. Que que é isso? Ah... Isso aí, quase. Mano, é muita chave. Quebra. Ah, não. Porra, que mole que eu dei. É, eu tô... Tô, tô destreinado. Tô destreinado. Tô destreinado. Eita, você não. Você é um caralho. O que que tem? Pega, chega, chega, chega. Deixa o chefe. Quebra. Duas corações não é legal. Quebrada, né? Quebrada. Quebrada. Tá, eu. Mais de uma chave. Boa, cachorrinho. Mas tipo, eu preciso de coração, não de chave. Seria muito bem-vindo. É... É mímico? É mímico. Ah, o apagão... Ancião. É, amaldiçoado. É um apagão que reseta. Tô bem que é amaldiçoado Eita Isso Sim Eu só tô dando mole né Caralho Por que o meu apagão foi utilizado Ah é por isso Tá explicado Por isso que eu tô pegando tanta chave Isso Isso Tchau 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 Não atira Ah não Não atira porque acabou Animal Pior que Pior que acabou a munição de um monte de arma Essa arma é boa Mas ela é que tá cara demais Caralho Pô Ele usou meu apagão Eu acho que eu apertei Você queria o que Caralho Você não Vai não usa Você que não usa É Eu vou morrer vai Caralho 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 Meu Deus quanto bicho Que merda Tá, tudo bem Tudo bem Se ela conseguisse Que ia ser estranho Vamos lá robô, eu escolho você Qual é a missão que eu tenho mesmo Com você? Mímico Você tem esmeralda Estrelar, mano, na verdade Não, meu foco é a bala de platina Odeio aquele morceguinho Nem sei o que me acertou Mas me acertou Não tem arma Vou pegar isso Fica no rabo Olha, conseguiu cuspir a merda do ovo E você Putz, apertei pra deviair na hora Se eu dropasse mais dinheiro Eu até aceitaria Não, 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 não Não, não, não Vem pra ser a porra de uma chave, hein Vem pra ser a porra de uma chave Sério que tu tá vendendo essa merda Encontrar isso já é meio merda Mas porra, vem, vem então Quando eu precisava de coração Você me deu um, né, Joel Agora você tá afim de me dar um monte Eu vou até tentar vencer o chefe Com a arma base dele Só de sacanagem Puta, que pariu você não Eu não esperava que fosse ele Eu esperava a metralhaga O que é isso? Eu não mereço Eu não mereço viver mais Eu não mereço viver mais Eu não mereço Alandro Porra, que filha da putagem, hein Não é pra pegar o robô Não é pra pegar o robô Não é pra pegar o robô Pegar o robô É uma casa do caralho O passado dele é uma merda de matar Não sei o que que eu tava na cabeça Pegando a porra do robô É soldado O piloto Talvez a caçadora E olha lá E olha lá Vem cá Agora aí é ir com o sangue dos olhos Isso aí, jogo, me dá chave, me dá chave, senão eu fico puto Puta, que pariu, eu fiz uma porra dessa Olha Quer ficar bufando os outros? Seu bosta Seu chefe Frango escroto Isso aqui é a arma engenhosa Essa aqui vira um escupeta depois que recarrega Isso aqui é o que? Altar do deuses das armas Não, deuses, deuses arma Obedecer tributo Não, daqui a pouco Vou passar, vou encontrar o comerciante primeiro Desvia não Não desvia não É maneirão quando não desvia Dá vontade de pegar uma caixa de prego e enfiar no cu Porra Isso, dá um beijo nele Filha da puta Dá um beijo Aproveita e dá um abraço na família dele inteira Que merda, maluco Porra, que entregador de paçoca do caralho que eu sou Caraca, 65 Ele é mó bom Porra, isso aqui é mó bom Caralho, 65 Seu Beagle Dudo arrombado Porra Nem pode ser 40 45 Porra, 65 na primeira sala é de fuder E o jogo não dá nem Não dá nem Um Um dinheiro decente Ficar se humilhando pra isso Corre, seu porra 50 Acabou, né? Isso é ok Mas eu não lembro de usar Esse é o maior problema Eu não lembro de usar Os gêmeos É, eles são Eles são os menos piores Até se comparar com a metralhaga Tem que deixar eles juntos Custa muito distante um do outro Isso Eu tô apertando o que? Mas não tem Não tem mais, burro Porra, tá uma merda, hein, maluco Na moral Tá uma merda isso aqui, hein Tá caçadora Com a porra do caralho lá Que eu esqueci o nome Do robô Maraca Tá uma merda isso aqui 55 Nem deu dinheiro suficiente Pô, é pra tá TP Vamos aqui pro cara Ver o que que ele me dá Balas do nada Balas do nada Será que ele recarregou minha munição Só que eu tava com a arma errada Aposto que foi isso Ah, que merda Aposto um pouquinho que foi isso, hein Só tipo, só um pouquinho A gente continua Mas isso fica pro próximo episódio Essa run aqui já tá um caralho, né Dá pra botar muita fé nela não Só se eu encontrar as armas De primeira linha Aí no próximo Na próxima câmara E Pegar pelo menos Uma ou duas Balas dos andares, né Matar Fazer uns perfects com os bosses Mas eu duvido muito Mas, bom Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau